Para o querido Luiz Oblanchi, tudo bom? Seja bem-vindo ao Revista Meio Norte. Sempre que você vem para a Terezina, traz assim, boas vibrações. Isso é muito importante para nós terezinenses, que somos assim, seus parceiros e conterrâneos, né? E você que é natural o quê? De água branca. Mora há 25 anos fora do Brasil, para quem ainda não conhece. E ele mora o quê? Entre Londres e Amsterdã. Luiz Oblanchi trouxe para a gente um conteúdo bem legal, que vai mostrar para quem está em casa, um vídeo, né? Com imagens do premiere do filme Missão Impossível, que já já eu falo para você. Então conta para a gente como é que está a tua vida por lá. Ah, eu estou muito feliz de, depois de tanto tempo fora do Brasil, poder vir e voltar e encontrar sempre essa nossa terra maravilhosa e também ter a oportunidade de encontrar grandes estrelas e estar em eventos mega importantes e também poder compartilhar isso com o nosso público, para você que está de casa nos assistindo e também os meus amigos, rever os velhos amigos. É uma sensação nota, nota mil. Nota mil. Eu sempre estou te acompanhando nas redes sociais. E você esteve assim, próximo aí, trazendo um pouco para a gente desse detalhe que a gente vai conferir no VT, do premiere do filme Missão Impossível 5. Já já você conta como foi, mas vamos ver logo o premiere. Olha, o nosso querido Tom Cruise aí, não é? Sucesso, Tom Cruise, você acompanhou de perto. Conta para a gente como é que está a partir de todas essas celebridades. Ah, o Tom Cruise, na verdade, ele tem essa... já tem a fama de ser um dos mais simpáticos atores de Hollywood. A Lira é o diretor do filme Missão Impossível, de todas... da franquia Missão Impossível, não é? Olha você ali atrás, arrasou. Exatamente. Então, é o Tom Cruise vim aí e passou, ele tira um tempo para encontrar todos os fãs. E é uma pessoa de máximo respeito para com toda a produção, essa pessoa super humilde. E realmente, assim, eu gostei, principalmente desse close aí. Realmente, ele fala, Luiz, você está pronto para a nossa foto? Gente, muita gente queria dar lugar. Arrasou com o que você disse? Are you ready for the picture? Arrasou. Ele perguntou, você está pronto para a foto? Eu disse, então, então, vamos lá. Ready for the picture. Ready for the picture. É, Tom Cruise, realmente... Ele realmente merece todos os prêmios que já recebeu por ser uma pessoa bastante simples e aí, por ter esse carisma. Então, assim, eu pensava que... Eu não me senti tão baixinho, né? Porque, na verdade, o Tom Cruise, se você... No meio de todas as celebridades, né? Exatamente. Se você votar nessa volta interior, olha a diferença. É muito pouco de altura aí, então. Jura, tá, Luiz? Tu é demais. Agora, conta para a gente aqui, também, do evento Vogue Fashion Night Out, da revista Vogue, que acontece uma vez por ano em 23 capitais do mundo. Você também esteve por lá, que foi feito em Amsterdã. Inclusive, aconteceu no Brasil, em São Paulo. E a gente vai conferir as imagens aí, que tudo... Nossa amiga Cristina Bluma aí, uma grande... Diva, né? Muito maravilhosa, da Cristina Bluma, uma grande amiga em Amsterdã. Isso foi na loja da Guess, que foi na Vogue Fashion Night Out, que acontece, como você falou, em 23 capitais do mundo. Então, assim, na PC Rob Stratton, teve grande público, assim, a revista Vogue já promove isso desde 2009. E aí, o Marciano, né? Tá lançando uma coleção especial com a moda Guess. Essa é uma brasileira. A nossa amiga gerente da loja... Luiz, eu acho que... Hugo Boss, em Prantino, Fantástico, Tommy Riofega. É, e eu te digo bem que uma coisa, os brasileiros arrasam na Vogue, porque as nossas modelos são muito destaques aí, na revista. Ela sempre tem essa preocupação, os piauienses, inclusive, né? É, exatamente. Sempre estão presentes na revista, mostrando os detalhes. É muito importante isso, porque mostra a valorização, né? É, exatamente. Do nosso piaui. Que nossas modelos brasileiros, a nossa Laís Ribeiro, né? A nossa amiga piaui. Verdade. Então, assim... A Schneider, né? Nós, Schneider, muitas pessoas, assim, eles já têm... Eu acho que os designers, na verdade, eles têm essa grande admiração para encontrar mulheres... Dizem que as mulheres brasileiras são as mais bonitas do mundo em termos de perfil para o fashion, né? Para a moda, né? Para a campanha. Exatamente. Essa mistura de raças. Então, deu... Sai grandes belezas do nosso país. Então, Adriana Ambrosi e outras, então... E uma que eu tive o prazer de conhecer, a Isabelle Fontanã, muito linda, muito linda. Então, assim, é com grande orgulho que a gente vê no exterior essas brasileiras fazendo sucesso. Então, mais uma vez, orgulho de ser brasileiro. Olha, em um momento, o Red Carpet. Ai, arrasou. Red Carpet. Aí, na Missão é Impossível. Ali está o Tom Cruise atrás, dando a sua famosa entrevista. Então, assim... Olha você no Red Carpet. Você arrasa, viu? Eu estava até com o terno Red também, né? Red, para combinar. Você arrasa demais. E olha, o melhor de tudo é saber que o Revista Meio Norte, a partir de agora, vai ter a presença, sim, do Luiz Obrancho, mandando para a gente fotos, vídeos e imagens do que acontece pelo mundo. Isso é muito importante. Adorei saber. Nossa, eu estou super feliz pelo convite da nossa amiga Carla Berger. Carla, onde você estiver, sei que você está trabalhando, super cansada nesse evento. Mas, um beijo para você. Adorei te encontrar e fico honrado com essa oportunidade de poder mostrar um pouquinho do mundo aqui para o nosso Fiauí na Rede Meio Norte. É com grande honra. É isso mesmo. Então, quero agradecer a sua presença. Boa viagem, bom retorno. E também a gente te espera aqui com mais novidades. Sucesso, viu? Com certeza, gente. Um abraço. E adorei as fotos. Obrigado. Thank you very much. Muito obrigado. Thank you very much para você também, tá? Obrigado. Obrigado.